Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT News versão Sprint Essa semana a gente teria o MT News normal, mas o Fredão ficou com o programa de agenda Então voltei pra vocês aqui com a versão Sprint Semana que vem a gente volta com a programação normal Então falando pra vocês aqui do lançamento do Mundo Tri A nova camiseta do Mundo Tri, então o link da loja do Mundo Tri tá na Mio E também no destaque do MT Discord, beleza? Vamos pro nosso episódio, então começando com o resultado do WTCS em Bermuda A prova que existe lá por causa da Flora Duffy Então a Flora Duffy é a primeira atleta do país com medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Então ela é uma lenda lá, tem rua, tudo existe por causa dela ali no triatlon Então a prova foi na distância olímpica A Flora Duffy no feminino ganhou a prova, ela fez um provasco Claro, super empolgada por estar em casa Fez uma natação excelente, abriu a distância no pedal e correu sozinha Em segundo lugar, Taylor Knipp Em terceiro, o Beth Potter A Luisa Batista fez um provasco, terminou na nona colocação Então a Lu também lavando a alma ali, fazendo um provasco, melhor colocação dela Nem WTCS Vitória Lopes, décima quinta, então também é uma excelente colocação da Vitória E a DJ, a Jennifer Arnold, infelizmente não terminou a prova A corrente dela caiu e ficou na trava de segurança da bike Ela não conseguiu tirar a corrente, infelizmente acabou a prova dela muito cedo No masculino, o retorno devia se inuir depois de um ano complicado de lesão Teve problema cardíaco Ele está de volta Ganhou a prova no masculino Com Antônio Serra em segundo e Roberto Sánchez em terceiro Dois espanhóis aí Então mais uma safra espanhola bem forte Aí na distância olímpica E o Miguel Hidalgo, que foi o único brasileiro nessa prova Ele ficou na vigésima sexta colocação Tivemos também a 70.3 dos cabos no México O campeão foi Adriano Engelhardt, da Suíça E a Rich McBride, no feminino O Felipe Bergamini, brasileiro, fez a estreia dele no profissional Ele não terminou a prova No ciclismo ele teve uma punição Ali na dinâmica da prova ele acabou tomando uma punição E na hora de sair para correr ele falou que não estava com cabeça para sair para correr E preferiu não correr Então primeira prova dele como profissional Com certeza outras virão Mas nadou no primeiro grupo Começou pé direito ali a prova Depois acabou desenrolando um pouquinho essa dinâmica do pedal Ele falou que ainda precisa entender um pouco melhor Na categoria pró Que o negócio muda demais Bom, tivemos também a 70.3 em Muscle Bay Na África do Sul O campeão Emma Pelland E no masculino Bradley Wise Bom, outra novidade que a gente teve essa semana E o Lionel Sanders postou nas redes dele Foi papai Então nasceu o Levi O filho dele Então ele tinha que procurar sozinho sem a esposa Porque já estava ali nos final meses Acabou de nascer Então está super feliz Agora vamos ver o que o Lionel Sanders traz na versão papai dele É isso galera Semana que vem estamos de volta com o MT News completo E fica de olho aqui na camisa do Mundo Tri Vão lá no link E aproveita todos os descontos também que a gente tem no Mundo Tri Beleza? Valeu!